Música Pela primeira vez, uma eleição catarinense será acompanhada por observadores internacionais, integrantes das organizações não governamentais Transparência Eleitoral e da Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais pela Transparência Eleitoral. A proposta do grupo é garantir a transparência e a integridade dos processos eleitorais. Eles visitam o Estado para acompanhar a eleição suplementar no município de Petrolândia, na região do Alto Vale do Itajaí, que ocorre no próximo domingo, dia 13 de junho. O grupo foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Mauro de Nadal, nesta quinta-feira. Na ocasião, o parlamentar destacou a importância da troca de experiências entre os países. Eles trazem aquilo que eles vivem nas eleições em seus países e compartilham conosco. E o Brasil tem muito a oferecer de conhecimento quanto à realização das eleições através do sistema eletrônico. São 25 anos já de expertise, de estudos sobre a confiança da urna eletrônica e, sobretudo, sobre a transparência do momento eleitoral. Então, essa troca de informações é muito rica ao ponto em que a gente consegue evoluir cada vez mais na busca de ferramentas mais seguras ainda. De acordo com o juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Estado, Rodrigo Fernandes, a visita dos observadores internacionais significa um intercâmbio de experiências e a legitimação do novo pleito em Petrolândia. Estamos aproveitando essa eleição suplementar de Petrolândia, que ocorrerá no domingo, para iniciar uma experiência, acreditamos, histórica aqui em Santa Catarina e, quiçá, no Brasil, para trazermos observadores internacionais, tanto da América Latina, virar uma dos Estados Unidos também, para que acompanhem o procedimento, a lisura, a idoneidade do nosso processo eleitoral, que hoje em dia está sendo tão atacado, as urnas eletrônicas. Então, nós acreditamos que esse intercâmbio de conhecimento, esse intercâmbio de experiências, vai ser muito importante para a democracia como um todo. A experiência positiva da urna eletrônica também é destacada por Nicolás Ernesto Noiola, representante de El Salvador. Primeiro que o Brasil tem o voto eletrônico e muitos países da América Central, os países da América Central não tem. Então, é um intercâmbio que é importante para a modernização do processo eleitoral. nos países da América Central. Como explica o presidente da CAOeste, o advogado Marcelo Peregrino, o grupo acompanha eleições em todo o continente americano e visa garantir a validação dos pleitos. As missões internacionais são um instrumento de aferição da qualidade de uma democracia. Nós temos um olhar estrangeiro sobre a legalidade, a veracidade, a obediência aos procedimentos, ver se uma eleição é transparente, se ela representa a verdade do voto do eleitor. E estamos aqui para fazer essa análise do processo eleitoral que, em Santa Catarina e no Brasil, é um modelo para o mundo. Para a observadora Cláudia Guzmán Gonçalves, do México, há três pontos importantes na visita. A administração do voto, a contagem e a transmissão, o que garante a confiança e, sobretudo, a integridade do próprio processo democrático. O projeto, intitulado Integridade Eleitoral, é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.